A ponta da praia, em Santos, não foi o único local que sofreu transtornos com a grande ressaca do último domingo. A população da Praia do Gós, em Guarujá, também foi atingida pelas ondas e ventos fortes. O principal estrago causado no local foi a destruição de trechos do caminho improvisado que os moradores usam para chegar à Praia de Santa Cruz dos Navegantes. A trilha, localizada no pé do morro, passa por pedras, piso escorregadio e vegetação densa, sem qualquer tipo de proteção. Segundo os moradores, a areia e a água do mar também invadiram residências e estabelecimentos da praia. Saiba mais sobre o assunto na edição desta quinta-feira do Diário do Litoral.